Posso desafiar para tentarmos ver aqui, em direto, quem é que consegue chorar primeiro? Eu e tu? Eu e tu. Você está com este impacto, Anny? Isto também eu. A mim basta pensar no Benfica e fico logo. Não consigo. Mas vamos tentar. Isto é parvo, ninguém liga. É que ainda por cima, eu queria que a Ana... Posso tentar chorar também? Não, eu gostava que tu nos ajudasses. É que eu tenho aqui um texto tristíssimo. Já estás a chorar? É sério, já estás. Eu tenho aqui um texto tristíssimo. Portanto, ok, fica já definido que isto está aldrabado à partida, porque eu estou doente e é mais fácil. Já estás a chorar? Mas vamos lá fazer isto, porque eu gostava que a Ana se estriasse com uma... E eu também tenho que chorar? Sim, tens aqui um monólogo. Não, quer dizer, não tens que chorar, mas vais ler. Lê este texto lentamente. Eu vou pedir ao Serginho, ao nosso DJ, uma música triste. Sim. E eu e o Afonso vamos nos concentrar. Eu não vou conseguir, né? Estão-me a dar vontade de rir de beber assim já. Espera, eu vou chorar também. Ana Malhoua interpretará um monólogo dramático e vamos ver o que é que acontece. Imaginem um cão abandonado e com frio. Está a chover. O cachorrinho está a ganir muito alto, coitadinho. E é cego. Tem uma patinha ferida. Está velhinho. Ninguém o ouve. Ninguém o vê. A noite cai. Tem fome. Muita fominha. Pobrezinho. E não tem dinheiro. Ainda por cima é do Bolenenses. Estudou na mesma faculdade, no Relvas. Mas não lhe deram equivalências. Habilitou-se ao subsídio de desemprego. Mas ninguém lhe responde. A ex-namorada nunca mais colocou ele. E agora entrou para o governo. Está descansadinho do cachorro. É um empate. É um empate não. Ganhaste todos os pontos. Eu chorei e tu choraste de rir. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bom.